Música Música Enquanto o menor emprazar com a garrafa transparente Enquanto o menor emprazar com a garrafa transparente Bum balanção, a pisa subiu palete A garrafa caiu no chave, eu já tô menor do quente da da só 3 E quanto menor imprasa com a garrafa transparente 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 E quanto menor imprasa com a garrafa transparente